Nossa história começa em uma pacata cidade como muitas. Nesta linda casa de telhado vermelho reside nosso ilustre Silvio Pregador, o verdadeiro servo de Deus. Ele estava meio ansioso, pois aguardava uma incrível encomenda vinda lá do Japão. De repente, Silvio ouve uma buzina tocar, era o carro do Mercado Livre tão aguardado. Olha só que beleza de caixa, enfim vou poder viajar pelo tempo. Olha que linda máquina, esses japoneses são mesmo geniais. Tudo estava correndo bem, mas Silvio, sem ainda saber como a máquina do tempo funcionava, esbarrou em algum botão da máquina e a sala toda se iluminou. Silvio, desesperado, se vendo ser levado junto com a máquina através do vértice, que girava infinitamente e clamava a Deus que nada o acontecesse. Meu Deus Todo-Poderoso, me leve aonde for estará sempre comigo. Quando tudo voltou ao estado normal, Silvio, agradecido ao Senhor por estar vivo, se vê em um lugar totalmente diferente e logo percebe que está em uma época passada. Silvio, pregador, esteve em vários lugares da cidade, conversou com muitas pessoas. Silvio falava a língua local, não se esqueçam, ele é um estudioso da Bíblia, até tomou água do local. Silvio ficou sabendo de um homem santo que curava muitos, faria o sermão na montanha, sabendo disso, ele correu na montanha para ouvir de perto Jesus, o Filho de Deus. Em aventurados os pobres de espírito, por que deles é o reino dos céus? Bem-aventurados os que choram, por que eles serão consolados? Bem-aventurados os mansos, por que eles herdarão a terra? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, por que eles serão fartos? Bem-aventurados os misericordiosos, por que eles alcançarão misericórdia? Bem-aventurados os limpos de coração, por que eles verão a Deus? Bem-aventurados os pacificadores, por que eles serão chamados filhos de Deus? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, por que deles é o reino dos céus? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, por que é grande o vosso galardão nos céus? Por que assim perseguiram os profetas que foram antes de vós? Mas aconteceu que quando o sílvio pregador se preparava para voltar, Jesus se aproximou dele e disse, Olá, eu sei quem é você, meu irmão, é sei de onde veio, e sei das coisas boas que você faz. Só vim te desejar uma boa viagem de volta, e continue levando a palavra do Pai a todos, Deus, de coração triste, eu estarei sempre com você. Amém. 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 Amém.